Pelo segundo domingo consecutivo, diversos manifestantes foram às ruas protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Os movimentos antigoverno crescem à medida que a pandemia do novo coronavírus deixa mais mortes infectados pelo país. Em Brasília, centenas de pessoas caminharam pela manhã na esplanada dos ministérios para se expressar contra o líder de ultradireita. Diversos cartazes pela democracia foram erguidos, mas houve coro contra o racismo e o fascismo. Em São Paulo, também em solidariedade ao movimento Black Lives Matters, que ganha o mundo, os manifestantes se concentraram no Largo da Batata. No Rio, os manifestantes se deitaram no chão, em memória aos últimos minutos de vida de George Floyd, um afro-americano morto por um policial branco no dia 25 de maio nos Estados Unidos. Centenas de pessoas gritaram contra os abusos policiais, assim como nos protestos que tomam o mundo. Mais cedo, Bolsonaro divulgou imagens com apoiadores nas redes sociais. Também foram registrados protestos em favor do presidente, mas com menor concentração de pessoas. tudo! E Deus acima de todos!